Bom dia! Bom dia! Achei o bom dia muito tímido. Bom dia! Bom dia! Vamos acordar com uma palma, escola? Obrigado, obrigado, obrigado. Hoje a gente vai ter uma revisão. Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes. Tem alguma que tá faltando aqui no quadro? Não! Não, né? Hoje a gente vai ter... Hã? Hoje a gente vai ter um resumo de todas as disciplinas pra gente entender por que a gente estuda português, pra que ele serve na nossa vida. Matemática, por que a gente estuda matemática? Por que a gente estuda história? Pra que é interessante saber do passado. Geografia, por que geografia? Alguém sabe dizer o que é geografia? Por que a gente vai estudar ciências? Pra que serve ciência? Alguém aqui vai ser cientista? Olha, a Luna chegou com um delineado gatinho, né? Trabalhou ali. Quem tiver com os brinquedinhos já pode guardar pra gente começar a estudar, certo? Bom, gente, agora vai falar sobre a comunicação, como foi a ideia dele aqui. A língua portuguesa serve pra gente se comunicar. E aqui a gente tem história também, a comunicação. Então as duas aqui vai se interligar nesse assunto. Quanto tinham os homens das cavernas naquela época? Como eles se comunicavam entre si? É, eles desenhavam na parede. Eles desenhavam na parede aquelas artes que eu falei pra vocês que era arte o quê? Então o gino, né? O peste. Os homens das cavernas, que na realidade tinha mulheres das cavernas também, eles tinham uma comunicação mais precária. E quando a gente não se comunica, o que é que acontece? A gente não evolui. Percebam que os homens das cavernas, eles não tinham tecnologia, eles não tinham muita coisa, porque eles não tinham como se comunicar, como passar a ideia pro outro. Então era mais uma coisa, mais de caça, de pesca. Eles não tinham muito tempo de vida. Como eles não tinham geladeira, como eles não tinham fogo, como eles não tinham como manter o alimento deles. Como é que eu falo? Saudável ou não? Conservado. Conservado. Como eles não tinham como conservar os alimentos, eles acabavam comendo comida podre. Então eles morriam. E a idade deles era em torno de 15 anos de idade. Então os homens das cavernas não ficavam velhos. Eles não cresciam porque, como não tinha fogo pra eles se defenderem dos animais, porque o fogo serve pra afugentar os animais, ele também não tinha fogo pra poder tratar os alimentos dele. Então acabava que eles morriam cedo por doenças. E a carne apodrecia. Então eles não conseguiam se comunicar muito. Mas como começou a comunicação? Fazendo desenho. Fazendo desenho já é um meio de comunicação. Isso, eles desenhavam um animal, que eles iam caçar. Uma flecha. E voltava uma flecha aqui, uma lança. Esse tipo de lança aqui é uma superstição que... Em alguns estudos acreditam que quando ele faz o desenho do animal sendo caçado, ele vai conseguir caçar e capturar esse animal depois que ele faz esse desenho. Então ele colocava aqui, ó, às vezes várias pernas, ele desenhava várias pernas, que significava o quê? Que o animal tava... Correndo. Correndo. A comunicação do homem das cavernas começou a ficar mais ampla e mais interessante. E eles começaram a conversar mais entre si, depois do surgimento de um fenômeno, de um evento grande que teve. Alguém sabe me dizer qual é o evento? O evento mais importante dessa época. Qual foi? O domínio do fogo. Quando eles tiveram o domínio do fogo, eles tiveram mais um tempo de vida. Porque os homens das cavernas acordavam muito cedo para se defender dos animais que tinham acabado de acordar. E eles também tinham que acordar cedo para poder comer e caçar. Então, quando eles acordavam cedo, porque já tava amanhecendo, eles faziam isso, caçavam lá, 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 lá. Mas quando chegava perto da noite, quando tava escurecendo, eles tinham que dormir, porque eles tinham que entrar dentro da caverna para poder se proteger dos animais, para não serem comidos pelos animais, e também porque à noite eles não tinham o que fazer, porque era tudo escuro, só tinha a luz da lua. Só que quando eles começaram a dominar o fogo, o fogo começou a iluminar aquela noite. Então, eles começaram a não dormir cedo, porque ele tinha iluminação à noite. E a partir daquela fonte de luz, aquela iluminação, o que ocorria? Eles se reuniam através daquele fogo, para poder tanto se aquecer, como eles também botavam na entrada da caverna para afugentar os animais. E eles acabavam dançando, botando a mão e via que tinha sombras. Então, eles faziam esse teatrinho de sombra, eles começaram a se divertir, a ter lazer. Então, o fogo trouxe lazer, trouxe a preservação dos alimentos, onde eles iriam assar. Pode ser que um inseto caiu em cima do fogo, assou, ele comeu, ele gostou, viu que era bom e continuou comendo. Então, o fogo foi o maior evento. Eles, a partir desse fogo, também começaram a viver mais, morreram bem menos, por conta da conservação do alimento, de assar o alimento. Então, se eu perguntar hoje para vocês, qual foi o maior marco da história da comunicação desde a idade dos homens das cavernas? Foi o domínio do fogo. Por que a gente chama de domínio do fogo e a gente não chama de a invenção do fogo? Porque o fogo não foi feito, foi descoberto. Isso, o fogo já existia. Ele foi descoberto quando caiu um raio, alguma coisa, uma queimada que deu lá, e eles começaram a pegar uns gravetos e colocaram fogo para poder transportar aquele fogo. Se aqui está pegando fogo, ele botava a mão, via que queimava, ele via que os animais corriam, então eles começaram a colocar lá o gravetinho e fazer assim para o lado dos animais que ele percebia que corria. E ele conseguia transportar o fogo para outro lugar e colocar fogo em outro lugar. Então eles começaram a dominar aquele fogo. E começando o outro vlog agora, e a gente vai fazer um videoclipe natalino com os alunos lá no colégio. Aí eu estou levando a câmera e estou levando uma mochila. Uma mochila discreta, onde ninguém vai perceber que eu estou passando pela rua. E é isso. Vamos se voar. Então está fazendo sol agora, não sombra. Está um clima agradável. Tem uns pingos de chuva na minha cara. Bom dia, pessoal! Bom dia! Olha que animação! Boa noite! Voltamos ao canal nacional. É, isso aí. Boa noite. Hoje a gente vai começar a nossa gravação do videoclipe de Natal. Que vai passar na MTV, vai passar na Rede Globo, no horário nobre, vai passar no cinema aqui do shopping. E antes da gente gravar, é importante a gente ter essa aula aqui do gênero narrativo do roteiro. Que é importante para a gente entender que a gente vai desenvolver o roteiro do nosso clipe aqui. Para vocês entenderem todo o processo. Agora eu acabei de escrever aqui a letra da música Paz, de Rupa Nova. E eu vou fazer uma leitura com os alunos dessa música. E alguns que têm dificuldade na leitura, eu vou tirando as dúvidas. A gente vai lendo direitinho e apresentando as letras também. Porque tem algumas pessoas que ainda não leem direito. Depois disso, a gente vai fazer uma interpretação do que está sendo dito na música. Para eles também me explicarem o que é que eles entendem com o contexto dessa música. Após isso, a gente vai cantar e eu vou identificar as vozes mais interessantes com a dicção que estão melhor apresentadas. Para poder escolher quem é que vai gravar essa música para a gente fazer o videoclipe. Agora vocês começam a rodar o círculo. Devagar e não é puxando. Sem puxar, sem puxar. Olha para frente, olha para frente, levanta a cabeça. Eita! Agora sim, para cá, para lá. Sem olhar para mim, olha para frente. Agora dá a mão, dá as mãos e começa a girar. E o bom é que finalizou tudo. O vídeo já foi enviado. Foi um concurso da prefeitura. Um concurso para animar os alunos, essas coisas. Esses figurinos são lá do colégio do... E aí eu consegui um empréstimo para os alunos, né? Instituição particular. E eles fizeram esse empréstimo aqui para mim, para eu poder fazer com os alunos da escola pública. A prefeitura não iria investir em figurinos. Eu utilizei minha outra parte, minha outra profissão de produção audiovisual. E gravei esse videoclipe com eles. Não foi nada tão elaborado, que eu também não tive tanto tempo para elaborar. Mas o que eu pude fazer, eu usei um croma ali, um croma aqui. Utilizei os figurinos, utilizei a gravação das vozes. Então, o que eu pude contribuir, eu contribuí. E eu espero que seja pelo menos selecionado entre o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Para eles se divertirem também. Não sei nem se tem premiação. Eu li por cima, assim, superficialmente o edital do concursinho. O que é importante foi a participação. Não é ganhar. O importante é participar. Espero que vocês tenham gostado da minha aula da comunicação. Foi um pouco meio improvisada a aula. Foi um pouco meio improvisada a aula. Mesmo assim, eu fazia questão de dar esse resumão do português, matemática, geografia, ciências, história e artes. Para poder explicar para que serve. Porque muitos dos alunos estudam geografia, estudam ciências, estudam história. E a maioria deles não sabe nem para quê. Eles não sabem nem qual é a função deles na escola. E eu estava explicando para eles que o mundo, ele só é desse jeito desenvolvido por conta da história. Porque tudo vai sendo passado para frente. Eu falei para eles, imagina só que a gente tem um apocalipse e sobrevivam 10 pessoas. E se você fosse uma dessas 10 pessoas sobreviventes, o que é que você poderia contribuir? Você teria que já saber como é que faz o fogo. Você teria que ter algumas noções. Então a escola serve para isso, para passar o básico. Por isso que é um ensino fundamental, um ensino básico que a gente tem para poder compreender como funciona o mundo, como funcionam as coisas. E cada um vai no futuro se aprimorando e se especializando em uma área específica para poder colaborar nesse mundo. Porque o futuro está aí batendo a porta e eles são o futuro do nosso futuro. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Agora chegou a hora de pagar. E eu vou pedir desconto. Quero desconto. 50% Não, vou comprar depois que eu vou olhar direitinho. Porque como tu estás me apressando, que o Flávio está esperando para comer, aí eu prefiro olhar direito. Deixa eu sentir esse aqui. É bom. Quantos mil? Esse aqui na compra desse ganha essa toalha grátis, ela falou. Isso aqui é de presente de Natal. Esse aqui é de graça. Isso aqui é tão barato que eu deveria me dar de graça também. Ah, boa tarde. Meu Deus, quanto é isso? É barato. Tony fica jogando um monte de coisa para eu comprar. É porque tu fala, eu lembro. É, mas obrigado.